Bom dia, aqui é o partidor do outro dia, recolhendo as cadeiras, organizando tudo, olha aí, desmontado, agora vai recolher as cadeiras tudo para nós organizar o salão, que sexta-feira tem um evento aqui, lançamento do loteamento, só o ouro. Bom dia, só o ouro por aí, vamos fazer um bobozinho aqui de camarão, com azeitinho aqui, para nós podermos fritar o cimentão, cebolas, cimentinho inteiro, organizar aqui, ó, uma feijoadinha, comida de abobrinha ali para hoje, Olha o nosso churrasco aqui, tranquilo, olha os ganhidos aqui, que bonito, gente, ó, aqui que maravilha, só o ouro aqui, olha o nosso churrasco, maravilha, olha que beleza aí, só o ouro aí, meu povo, ó. Domingão hoje para mede, vou colocar um alho batido aqui, Vou colocar um pouquinho de azeite aqui, um pouco aqui, olha aí, aqui é açafrão, ervas finas, chimichuí, um pouquinho de pimenta do reino, vamos colocar aqui, para sentar tudo aqui, ó. Vamos colocar o camarão aqui, olha aí, só o ouro aqui, amarelinho, está cozinhado no açafrão aqui, ó, rapidinho. Olha aqui, vamos colocar o camarão aqui, refogar aqui. Que maravilha, rapidinho, refoga aqui, ó, tiram para refogar. Cuidado para não ficar enborrachado, né, então tem que ter cuidado aqui. Um pouquinho batido aqui, ó, cozinhando, ó, batendo. Aí deu. Vamos colocar o leite de coco. Colocar 15 ml de leite de coco aqui, ó. Reservei um pouco do camarão, né, para não poder fazer tudo direitinho. Aqui o pudim, os docinhos aqui. As pinhinhas aqui, cortesia. As nossas atividades aqui, gente, com açúcar dentro do ferro aqui. Café sem açúcar, né. Olha aí, ó, alfaço de pasta. Alho de faró, maionese, salpichão. Palmitinho, cebola. Está aí de giló, olha aí, com limãozinho, tomada de cereja. Olha aí. Filho do bebinho aqui, salouro. Arroz branco, tropeirinho, caldo, feijoada. A vovó que eu fiz agora. Olha aí. Matado de sorteio, persiliana, chica doida. Milho. Olha aí, giló aqui, encheado. Carne moída, peixe. Paróquinha de banana aqui. Olha aí. Os carros no enteque, olha aqui as carnes moídas. Só o ouro aqui, ó. E a goiabada. Banana. Olha aí. Boa noite, salgouro por aí. Hoje para nós descansar aqui, nós vamos amassar uma carninha hoje, né? Olha aqui, só um pãozinho de alho aqui, um queijo de enqualho, cupinho temperado aqui já, com o cheiro verde. O granito também temperado, aqui uma fraldinha. E aqui uma picanha aqui, nós vamos amassar aqui, ó. Já pus ali uma linguiçinha aí para os netos. Pus na chapa para esquentar para lá fazer o queijo aqui. Olha que maravilha aí. Sabor aqui na sua churrasqueira, parrilhas Brasil aqui. Olha aqui, o Eito Neto, o Donzinho, todo mundo no Pocoyo, só o ouro. Donzinho, só o ouro. Ali o Eito Neto. Oi, Donzinho. Está concentrado, Donzinho. Olha aqui que maravilha. Todo mundo reunido aqui, pausa feminina, Tatinha, Benitinho, Power. Estamos aqui. A potira fica lá dentro, lá. Cuidado do Rafael. Olha que maravilha aqui. Olha que maravilha que está aqui. só o ouro aqui, meu povo, ó. Cortar aqui a fraldinha agora. Aqui, só o ouro aqui, a fraldinha. Olha só o cheiro dela. Nossa senhora. Está bruta, menina. Esperando a patroa levantar aqui, para nós comer essa aqui. Aqui, nosso buffet. Bom dia, só o ouro por aí. Olha isso. Repolho com tomate de cereja, cenoura, abobrinha, feijão fradinho. Rotado de ovo aqui, ó. Cimental colorido. Maionese. Repolho, na flor de repolho, cortadinha. Mantei parte aqui. Mantei rabo com flor de glóde. Cebolinha aqui, ó. Só o ouro. Olha aí. O ovo podone, molho verde. Eu tenho no meu canal lá, no peixe bojão, lá. Eu sei fazer lá. Olha aí. Caldo feijoada. Peixinho ao molho. Pintadinha ao molho aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Olha aí. As poças aí pintadas aí. Só o ouro, batatinha saute. Sofreio de frango, panela. Olha, bolinho quibe. Maravilha doce. Olha aí que maravilha. Essa chapa aqui. E peço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri